Como parte das atividades integradoras, alunos do terceiro período do curso de nutrição da Unifenas, Campos de Alfenas, promoveram a primeira jornada de nutrição. Ao abordar as áreas clínicas, UAM, docência e pós-graduação, e também saúde pública, a jornada fomentou nos estudantes a discussão das diversas áreas de atuação, com relatos de experiências de profissionais que estão no mercado profissional. No evento houve ainda a apresentação de vídeos sobre ferramentas de educação nutricional produzidos por alunos participantes das atividades integradoras do quinto período, bem como a apresentação de projetos de trabalhos de conclusão de curso.